Tinha uma vizinha aqui, não sei se é a mesma, né? Não sei se ela fica mudando semestralmente de barulho Mas tinha uma vizinha que fazia, tipo, urro, sabe? Ela ficava fazendo urro do Shrek Fazia... Aí uma vez eu fiz isso e ela respondeu Tipo, eu tava falando pra visita dessa história da vizinha Pra não se assistarem, né? Aí eu fui imitar e ela respondeu Eu fiquei, tipo... Sabe? Fiquei com muita vergonha Eu me joguei no chão, assim, pra ninguém me ver fazendo isso Cara, enfim, meu prédio é muito estranho